Finalmente consegui uma gameplay do Gestalt aqui no servidor chinês e ele está no Jamiel, essa gameplay eu gravei ela ao vivo porque não tem mais replays no servidor chinês, por isso que eu não estou trazendo, já tem uns dois meses, gameplays do servidor chinês e eu deixei lá gravando e consegui duas lutas do Gestalt. Nesse vídeo nós vamos avaliar a estratégia que o jogador utilizou, já que foi somente um jogador aqui, então ele perdeu uma luta, ganhou uma luta e cara, foi assim, deu pra ver o potencial que o Gestalt tem e eu acho que muitos jogadores que estão querendo um DPS novo aí na sua conta, poderão hypar no Gestalt. Bem-vindo, cabelos dos Amazonas, a mais um vídeo do canal do NegSan, que você é awake, então bora ver essas duas lutas aqui do servidor chinês, beleza? Então vamos lá. Aqui no caso já é a terceira luta, tá 2x0 pro time de baixo, que é o que vai usar o Gestalt, o time de cima só tá usando esse time estranho do Camus, nem tá na formação, tem um outro Camus, né, sem igual o Camus, beleza, colocou o Gestalt ali, e aqui pelo que eu vi já em algumas gameplays que eu vi do Gestalt, estão usando muito Gestalt com Orfeu, também estão usando Gestalt com Saga Maligno, Gestalt com Aldeba Divino, pra ficar uma formação bem time de dano passivo mesmo, tá galera? Aqui o Gestalt dele tá de Elfo de Sangue, tá 4, 5, 5, 5, build, ó. Não é tudo 5, olha só, no Jamiel aqui. Tá passando essas letras aí, eu não sei o que seriam essas letras, seriam comentários ou não. Aqui tento avaliar o dano que o Gestalt tem, aqui é uma formação que o Gestalt não, talvez, brilhe tanto assim, sei lá, porque... Porque não tem muito gestador de energia também, é, eu mostrando aí a build dele, tá, aqui são os statuses. O Gestalt, o Gestalt de Sangue, está usando perforação básica, usando isso daqui. Cara, isso aqui não dá velocidade, esqueci de colocar o sub-atributo desse cosmo, e aí vocês estão vendo 4, 5, 5, 5. Então aqui, obviamente, ele tem um potencial de dano ainda maior se você usar víbora, tá? Mas tem uma outra estratégia que ele vai utilizar na rodada 2, que fica interessante ele não usar víbora. O Campos Divino faleceu, né, pra quem não sabe, o Aldebo Divino é counter do Campos Divino. Isso já até, pra quem viu o vídeo da review do canal, já tá sabendo. E vamos lá, continuando aqui. Lembrando que o Gestalt, ele é um... Ou Gestalt, né, a galera deve falar em português Gestalt? Vou falar Gestalt. O Gestalt, ele é personagem de ataque físico, então ele vai ter dois danos. Ele vai ter o dano crítico e o dano não crítico. E o dano não crítico dele é bem horroroso mesmo. Eu acho que ele tá batendo aproximadamente 8k por flecha, quando ele não crita, e uns 25k quando ele tá critando. E, cara, 25k é muita coisa. Lembrando que ele começa aí com quantos flechas? É 6 flechas, né? Ou seja, ele tem 150k de dano armazenado se ele critasse em fu. Ó, ele vai bater aqui, ó. Ó, o dano foi extraordinário. Outra coisa que a gente pode ver aqui no Elf de Sangue, ele tacou duas flechas. Deu dois debuffs de Elf de Sangue, ou seja, diminuiu 20% da defesa do inimigo. Dá pra usar, então, o Gestalt de Jacinto, se você quiser usar uma build de enfraquecimento do adversário. Mas eu não recomendaria, não, né? Mas fica aí uma sugestão de, cara, esses costumes de debuffs vai ser muito bom pro Gestalt. Gostei muito do Elf de Sangue. Lembrando que aqui ele também tá com o buff de defesa, né? Pra cada flecha aí que ele tem. Então aqui ele tá com o buff aí de... Ah, eu esqueci quantos porcento que é. Mas quando ele tem flecha ainda, ele vai tendo redução de dano, né? Pelo que eu entendi, né? Na tradução e tal. Ó, o inimigo escondeu o Aphrodite. Aqui, ó, ele vai causar dano dele mesmo, né? Ele aplicou os dois Elf de Sangue ali, aplicou só um. Ó, aplicou o outro. Ó, o dano que ele causou nele mesmo. 10, 14 mil e ainda tem que somar com o que o Aldeba tomou, né? Mas ele aplicou um Elf de Sangue só ali, não sei porquê. Recuperou lá suas três flechas. E o cara já tá focando o Gestalt, olha só. O cara já tá focando o Gestalt. Levou, olha essas flechadas que o Aphrodite levou, cara. Vamos lá. O bom é que aqui dá pra gente voltar, né? E sobrou energia ali pro Aphrodite. 8 mil. 58 mil. Ah, não, esse aí é o Orfeu, né? Ah, então foi pouca coisa que o Gestalt bateu. Na verdade, foi o Orfeu ali que rebentou. Não, 58 mil, misericórdia. E o que ele causou 25 mil? Foi pouquíssimo. Isso mostra que dá pra gente usar o combo de Gestalt com o Doku Divino. Provavelmente, se você tá usando o Doku Divino bem Speed. Aí o Gestalt vai destacar suas flechadas também com bônus. Então aí dos 25 mil ele bateria o quê? 37, 38, se eu não me engano. Se eu não tiver errado os cálculos aqui, ao vivo. Vamos lá. O Gestalt lembrando que pra ver as flechas dele, você olha aqui em cima dele, tá? Peguei esse flechinha. Agora tá com duas flechinhas. Ó, vamos ver o dano que ele bateu aqui no Thanatos. O Thanatos que é um personagem bem tanker, né? Mas acho que a defesa física do Thanatos é B, se eu não me engano. Aí ó, 25 mil aqui ele criou provavelmente. Bateu 50 mil ali no Thanatos. Olha só, Orfeu, que já é meta com o Gestalt, tá lindo de se ver, né? E com a Aldeba, cara, esse aqui é uma build que eu achei muito interessante. Totalmente ataque passivo, né? Vocês podem ver, Aldeba, o Kano só tá ali pra gerar uma energia pra rodada 1. O Xion pra proteger e o Ishi só pra tomar dano no lugar de outros pra esses ataques aleatórios aí também, né? O Afrodite fez a festa aqui. E no caso aqui, o time de cima vai vencer, né? Deixa só pra não prolongar demais o vídeo, que o vídeo é pra mostrar o carinha. Aí ele protegeu o Afrodite e aí o Orfeu não tanca, né? Então vamos para a segunda rodada aqui. Aproveito que a galera vai pegar aqui na segunda rodada pra deixar aquela morada. Vocês estão ligados, né? Com o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar. E vamos dar uma conferida aqui que agora sim vocês vão gostar do Gestalt, cara. Porque, ó... Fiquei chocado com o dano dele. Infelizmente ele só vai brilhar na rodada 1. Vocês verão o que vai acontecer. Vocês vão ficar assustados com o desempenho do Gestalt aí na rodada 1. Queria até colocar aqui velocidade de 1, mas eu não sei nem mexer no Media Play e essa parte de configuração. Eu não quero aprender agora também, né? Então vamos lá. Ah, vou colocar na edição. Olha a edição aí, câmera lenta, hein? Simples assim. E como vocês puderam perceber, pra cada flechada que ele causa, vai aumentando o dano dele. Porque a fricção que vai sendo acumulativa igual é o Yoga Divino. Ele deu uma kill na Artemis, galera. Uma kill na Artemis. Que não é um personagem aí papel. Ele também, lembrando que mesmo ele dormindo, ele ainda tem 5 flechas. E as flechas ainda são ativadas passivamente. Então ele vai dar o ataque aqui do Arayashiki. O Arayashiki vai quase falecer também. Vai cair o cara que desistiu do Gestalt, porque como ele é lento, ele só vai jogar na rodada 3, né? Olha lá, ele vai dar o tapão agora. As flechadas de câmera lenta aí, ó. Foi metade dos pontos de vida só pelo Gestalt no Arayashiki. Isso assim, sem gastar energia, é como se fosse mesmo um Tanatos de pobre aí, né? Literalmente. Mas com as suas singularidades, obviamente. E, tipo, acho que ele não vai ser top ban igual é um Tanatos. Então vai ser um personagem bem viável de se investir. A minha análise que eu já fiz dele, ele parece que pode ser um personagem até mais barato. Talvez, sei lá, um... Ó, um top mesmo, vai ser 4, 5, talvez um 4, 5, 4, 4. Já dá pra você começar a jogar com ele, beleza. Não vai ser o top, né? Que seria 4, 5, 5, 5. Mas já vai dar pra você jogar com ele, beleza. Já dá pra fazer esse estrago que ele fez aí na rodada 1 com... Mais um combo do Ishii, né? Diga-se de passagem. Então, cara, Gestalt, se alguém tá pensando em esquipar ele, saiba que tá esquipando um personagem muito bom. Obviamente, nós temos... O problema dos atacantes aqui no jogo é que nós temos muitos atacantes top, então ele só será mais um atacante. Ele não vai tirar o mérito do Tanatos, ele não vai tirar o mérito do Orfeu, não vai tirar o mérito do Cano de Gêmeos, por exemplo. Então, tem esse lance aí que ele é bom, mas dá pra esquipar por ter outros atacantes mais interessantes. Mais interessante não. Tão interessantes quanto, né? Não vamos desmerecer aqui o Gestalt no comentário. Mas ele, quando é suporte, brilha mais, porque normalmente suportes fazem coisas diferentes, eles trazem estratégias mais peculiares pra sua gameplay, coisa que atacante normalmente não faz. O inimigo ficou até com medo ali do Gestalt, lembrando que ele pode ainda atacar o Odisseus ali, né? Passivamente, o Odisseus gasta dois de energia. Então, cara, gostei muito, gostei muito. Esse escombinho do Wish ficou extraordinário. Isso mostra também que, mesmo que o inimigo não gaste energia, deixar o Gestalt com cinco flechas sobrando na sua ação é pedir pra levar a Hitkill. Então, o cara fica assim, ah, eu tenho que gastar as flechas do Gestalt, senão ele vai me dar uma kill. Aqui eu tô tentando pegar as outras gameplays do Jamiel, não tem outras gameplays, ou deu W.O. ou ninguém participou, né? Porque o chinês é mito, assim. Então é isso, cabelo dos Amazonas, se for um pouquinho aí do Gestalt no Jamiel, comenta aí o que vocês acharam dele, vocês ficaram hypado com ele ou não. Comenta aí embaixo, que eu gostaria de saber de vocês. De manhã tem um vídeo das notas de atualização, se você não viu, vai estar aí nos carros também. E amanhã a gente se vê, conferindo o que chegou no jogo, beleza? Vou ficando por aqui. Participe lá da enquete, que eu vou abrir também agora, o que você achou do desempenho do Gestalt. E você vai também conferir o que a galera tá achando também lá na enquete, na aba Comunidade, no canal, caso o YouTube não te indicou. E até o próximo vídeo, ou live. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho